Cara, vocês têm uma coletividade com uma galera, estão com uns amigos, né? Sim. Estão tomando champa de terça também? Não, só o Tico. Mas jamais. Eu queria entender de você esse fenômeno do beat tênis, conta um pouco. Então, meu, é isso aqui, porque o beat, não sei se vocês sabem, né? O beat venceu. Venceu, né? Não, não tem como não dizer que o beat não venceu no Brasil. São mais de 150 mil quadras pelo Brasil, lá fora. Cara, a gente tem mapeado, aí eu tenho quase todas já. Eu tenho uma participação grande no beat. O beat me traz, meu, energia, bem-estar, cara. Você pega... Claro que eu prefiro um lusco-fusco, né? Porque, meu, esse sol da minha dermato acaba comigo, meu, sério. Então, vou num lusco-fusco, deixa eu baixar mais o sol, vou curtir aquele rolezinho, aquele fim de tarde. Faz um network, ó. Tá sem ambiente. Tá sem ambiente. Tem que ir pro beat. David, você precisa... Cara, você tem que aproveitar desse ombrão aí, meu, sério. Sim, sim, sim. E lá é um clima, um ambiente, uma galera, tem network. Muito relacionamento, network, né, no beat. Pô, network is every day. Every day. Every single day is amazing. Não, sério, cara. O beat te traz coisas absurdas, assim. Não tem nem que te falar. Se você não tá ainda, não sei o que você tem feito de, sei lá, quarta-feira à noite, meu Deus. Eu tava esperando você me convidar. Agora você convidou, eu vou lá jogar. Vamos levar essa criança aí. Você tá no meu time. O melhor do beat é antes, durante ou depois? Porque você vai lá pra fazer mais network, né? Cara, o beat talvez seja essa palavra, né? Antes, durante e depois em uma palavra só. Beat. Não importa se você vai tomar a champa antes ou depois. Meu, o importante é tá lá e curtir o movimento. Às vezes você nem joga. O Tico... Ah, meu... O Tico tá lá. Ele tá nas quadras, meu. Esses dias a gente tava onde? Foi em algum lugar simples pelo Brasil. Onde era? Na Boa Vista. Ah, na Boa Vista, meu. Sempre bom. Foi de carro, não? Não, 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 não. De quinta, na Barô, ainda vou de... De helicóptero, né? Mas... Helicóptero. Helicóptero. Não, eu gosto demais. É uma galera assim. Às vezes eu pego as crianças do pessoal do condomínio e tal. Eu levo um dia, outro dia eu levo outro. Tem esse lance na Barô, né, meu? Só de quinta. Coletividade, né? Coletividade, mas assim, um pessoal bem simples, bem legal, assim, cara, uma curtição. Isso é muito família. Aí se torna família o beat, né, meu? Que o beat tem muito isso, David. Sério, meu. Meu, sério. O beat é família, total. Jogar você com a sua filha, sei lá. Meu, melhoraram-se os relacionamentos, meu. Com beat tênis. Puta, marido jogando com mulher. Quando já se viu isso. No beat. Minha esposa quer começar a jogar mesmo. Luísa, ela tá procurando. Gui ficou até emocionado, derrubou ali todo o HD, perdeu tudo que a gente gravou. Mas minha esposa tá querendo jogar, é. Tá querendo ter um anzalos. A Lois. Lois Lenny. Meu, olha aí. David e Lois. Poxa, que dupla. Isso é nome de dupla de beat. Que dupla. David e Lois. Isso é maravilhoso, Davidizinho. Já vai ficar maravilhoso. Vermelhinho já. Calma. Claro, porque você vai ficando mais solto. Já no beat, meu, aí é pura adrenalina. Você vai se soltar. Você vai ver a sua musculatura. Aquela areinha que não gruda. Olha lá. Olha como ele fala só da areia. Não, sem falar, meu. Agora eu tô forte num projeto com Tamara aí, cara. Que tem uma raquete, cara. Sensacional. Que ela tem, meu, ela tem a convexidade do casco da tartaruga e a leveza dela. Puta. Então é um negócio agressivo. Você, eu acho, né, David, não sei, mas todas as marcas que estão envolvidas no beat tênis tem que ter alguma relação com o Jorginho. Claro. Não tem ninguém que transita no beat tênis igual ele.